Rapaziada, rapidinho, um aviso rápido Tô sorteando uma WP Medusa junto com o VSM e o Saulo Pra participar, mano, é muito simples e é de graça Vá até o meu Instagram, arroba cachorro 337 Siga meu perfil, o último post é o post do sorteio E pra participar, você tem que seguir, além do meu perfil, o perfil do VSM, o perfil do Saulo Tem que curtir o post e comentar o post, marcando pelo menos 3 amigos A WP tá avaliada em cerca de 8 mil reais, não perca tempo Vai aqui daqui a alguns dias, sem do nada, assim, do nada, ganha uma Medusa Ganha 8 mil reais, quem não quer, né? Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal cachorro 337 Seguinte, rapaziada, essa última semana aí foi bizarra no mundo das skins Porque 4 skins foram vendidas por valores que totalizam 321 mil dólares Levando em consideração que o dólar hoje tá 5,39 321 mil dólares dá 1 milhão 729 mil 548 É muita grana, tá ligado? E essa grana, como eu já disse, é o que totaliza a venda de apenas 4 skins Uma delas, inclusive, é a mais cara já vendida na história, né? Bem, lembra que semana passada eu falei de uma Dragon Lore Souvenir com 4 Titans Que foi vendida por 150 mil dólares? Mas que ninguém tinha a certeza absoluta de que aquela venda realmente aconteceu? Então, tivemos outra venda de 150 mil dólares, mas essa é certeza absoluta que sim, aconteceu Eu vou mostrar qual skin é essa, né? E as outras 3 que foram vendidas por valores orbitantes Que bizarro, mano Sério, não dá pra acreditar E eu saí ganhando com isso, viu? Eu vou mostrar pra vocês que mesmo não participando de nenhuma transação Eu saí ganhando com isso Porque, querendo ou não, quando esse tipo de coisa acontece Valoriza algumas coisinhas que eu tenho Obviamente que pra falar sobre isso, eu não vou deixar a minha cara aqui pra vocês Gameplayzinha de fundo rolando, porque é mais gostoso E assim também você pode assistir até o final sem necessariamente estar assistindo Você pode só me escutar, certo? Enfim, vamos lá Como eu disse, 4 skins aí foram vendidas E a mais barata foi uma Dragon Lore Factory New vendida por 45 mil dólares No caso, é uma Dragon Lore Kato Mista Ou seja, uma Dragon Lore que tem aí uma mistura de adesivos de Katowita 2014, né? Assim como a minha Glock Pra quem não sabe, eu tenho essa Glock Fade aqui Com 4 adesivos diferentes E o cara vendeu uma Dragon Lore Factory New Com 4 adesivos diferentes também Porém, dos 4 adesivos Temos ali um iBuyPower Um Titan E o Titan tá numa ótima posição E no Scope temos um Reason Gaming Que também é um adesivo muito caro, rapaziada Só que seguinte, rapaziada Os adesivos dessa Dragon Lore São adesivos muito mais raros do que o da minha Glock O Titan, por exemplo Hoje está avaliado em cerca de 16.500 dólares É o adesivo mais caro do CSGO O iBuyPower está avaliado em cerca de 15.500 dólares O Reason Gaming valorizou muito no último ano E hoje é vendido por cerca de 15.000 dólares Enquanto isso, o Virtus Pro Ele é comercializado a cerca de 2.500 dólares Ou seja, essa Dragon Lore possui um total de 45.500 dólares Obviamente que quando você pega um adesivo E cola numa skin Ele perde valor E é por isso que a skin foi vendida a 45.000 dólares Ou seja, a skin foi vendida por 242.000 reais E essa Dragon Lore foi comprada por um cara que eu tenho aqui na Steam Eu tô negociando uma skin com ele Talvez em breve vocês irão saber, né? Não sei se eu vou fechar negócio Enfim O float da Dragon Lore não é o melhor possível 0.029 Mas ela é fenomenal É linda, cara É linda demais Você pagaria mais de 200.000 reais nessa skin? Quer dizer, às vezes não Em segundo lugar aqui no nosso vídeo No caso, a terceira skin mais cara vendida Na última semana Uma StatTrek Vulcan Factory New Com quatro Titans holográficos de Katowice 2014 Meu pai amado Ela foi vendida por 56.000 dólares Valor que totaliza em reais 302.000 É uma skin que me foi oferecida Mas eu não gastaria essa grana nem a pau, tá ligado? Eu tenho meu teto E o meu teto tá um pouco abaixo disso daí Não compraria essa skin Até porque eu não sou muito fã De AK-47 StatTrek com adesivos de Katowice 2014 Eu sempre prefiro sem StatTrek Pra poupar ali, né? Um dos adesivos E outra que eu já tenho Uma AK-47 com quatro Titans Não é uma Vulcan É uma skin um pouco mais simples Mas eu tenho E eu gosto muito Não tenho certeza se é exatamente essa Mas caso seja É uma 0.0003 Mano, skin fenomenal Skin linda Eu gosto muito de Vulcan Eu acho que Vulcan é uma skin Muito louca Eu gosto Eu gosto muito da AK-47 Vulcan Com quatro Titans Meu pai amado Mas calma aí que tem coisa melhor vindo Em terceiro lugar aqui na nossa lista E em segundo lugar Das mais caras vendidas na última semana Temos uma M44 HAL Factory New StatTrek Com float 0.009 E essa HAL Ela foi comprada Pelo maior colecionador de skins do mundo Tô falando do Zippel Esse é o cara que mais investe em skins no mundo Rapaziada Ele pagou agora numa HAL 70 mil dólares 70 mil dólares Equivale a 377 mil reais E o que essa HAL tem de diferente? Quatro Titans holográficos De Katowice 2014 Essa M44 HAL Ele comprou de um cara Que foi o mesmo Que eu peguei a minha HAL com Titan Só que a minha tem apenas um Titan Não um 4 Que é esse chinês Eu não sei pronunciar o nome Essa M44 também foi oferecida pra mim Mas é aquilo Eu não pago 70 mil dólares Nem a pau em uma skin E o cara já tava uns meses Querendo vender, cara Não foi tão simples ele vender Agora conseguiu Pro Zippel Que é um cara que tá ligado Mano Tem a banca Além de 4 Titans Essa HAL Tem um float muito bom E sabemos, mano Que HAL Factory New StatTrek Com float desses Vale muito Eu acredito Que ela seja duplicada Não que exista outra Com 4 Titans Mas Que exista outras Com exatamente esse mesmo float Porque se não estou enganado Todas as HALs 0.009 São duplicadas Deixa eu checar Calma aí É É uma das duplicadas Essa HAL aqui Com esse float Foi duplicada 42 vezes Mas é uma HAL Rapaziada É uma HAL E é isso, mano Muita grana E agora Vamos pra mais cara da semana Não só da semana Como a mais cara da história Essa skin rapaziada Que foi vendida por 150 mil dólares Ela esteve escondida Podemos dizer Por muito tempo Se não estou enganado Ela pertencia ao 1959 Que é o antigo NES Aquele colecionador chinês Que possuía as skins mais caras do mundo Ele estava meio sumido Se não estou enganado A inventária dele Estava até privado E aí ele apareceu Anunciando Essa K47 Por 150 mil dólares Que é a K47 Hian Uma K47 Aquecimento de aço 661 Ou seja A melhor blue jam possível Stat track Com 4 Titans holográficos De Katowita 2014 O adesivo mais caro Do CSGO E essa skin foi vendida Em 24 horas Ele anunciou Em 24 horas Ela foi vendida Por 150 mil dólares E mano Eu ia dizer que Era a K47 Mais rara E cara do CSGO Mas é a skin mais cariara Do CSGO Quem mediou Essa negociação Foi o Zittel E ele tritou sobre Tenho a honra De ser intermediador Da maior venda privada Registrada Na história do CSGO Stat track Minimoware A K47 661 Float 0.11 Com 4 Titans holográficos De Katowita 2014 Adquirida por 150 mil dólares Será entregue Ao Lushbans Uma vez que a propriedade comercial For liberada O trade lock Esse foi o comprador da skin Não tá com ele ainda Tá com o Zittel O Zittel Por ser um cara De extrema admiração No mercado de skins Ele pega a skin De quem está vendendo E só entrega Para o comprador Assim que o dinheiro For depositado Na conta de quem vendeu E é isso, mano Os 321 mil dólares Só fazer a conta aí 150 Mais 70 Mais 56 Mais 45 É muita grana E como que eu ganhei com isso? Bem, vocês viram que Das 4 skins que eu falei 3 possuem 4 Titans E uma possui um Titan Na maior posição possível Depois do Scope E como vocês viram Eu tenho uma K47 com Titan Então esse tipo de transação Valoriza o adesivo Não é a única skin com Titan Que eu tenho Eu tenho também uma Zimov Então assim Não envolvido Nessas transações Eu tendo skins com Titan No meu inventário Eu vou sair ganhando Tá ligado? É isso, mano Investimos e estamos bem Rapaziada Aqui no canal Com a Chama 337 Todos os dias Dois vídeos novos ou mais Se você curte o conteúdo De qualidade Relacionado a CSGO Essa é a forma perfeita Para você Então se inscreva aí Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14 e 19 horas Para no primeiro vídeo E é isso aí, manos Espero que vocês tenham gostado Eu e o Alô Ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Com a Chama 337 Falou Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON